Muito abraço sempre para dizer sobre o Padre Manuel Alves da Cunha. Eu procurei aqui abordar o seu percurso quer como sacerdote, quer como etnólogo e historiador, quer também como pedagogo, como professor, quer do Liceu Salvador Correia, quer do seminário. Mas falta mencionar uma outra faceta importante deste padre, é o seu papel como autarca. Entre 1918 e 1919 chegou a ser interinamente presidente da Câmara Municipal de Luanda, mas manteve-se como vereador da Câmara Municipal de Luanda entre 1914 e 1936. Mesmo já depois de deixar de ser vereador e na entrada da década de 1940, insisto, com a alta do café e sobretudo depois de 1938, por ocasião da exposição feira de Luanda, inaugurada pelo presidente Marshal Carmona em 1938, e que viria a desenvolver toda uma parte de Luanda até então de Moceques e viria a desenvolver com vários bairros, não só residenciais para colonos, mas também com bairros operários. Um deles, o próprio bairro operário, o BAO, que já vinha do final do século XIX. Aqui entramos no coração do bairro operário. Este bairro está a ser alvo de uma remoção profunda. Estão agora a começar pela renovação de toda a rede de esgotos e de água. O bairro operário foi construído no início do século XX e deve este nome, provavelmente, ao facto de os seus primeiros moradores terem sido operários da Real Companhia de Caminhos de Ferro de Luanda e da Conduta de Água. A exposição feira de 1938 e depois dessa exposição, em que praticamente toda aquela área de Luanda lateral, por assim dizer, à Avenida dos Combatentes, à futura Avenida Comandante Valória, vai ser, a cidade, o asfalto vai, nessa altura, crescer nessa zona de Luanda. E não apenas nessa zona de Luanda. Como também já o disse aqui noutras ocasiões, é justamente na década de 20, 30, que a Engombota vai ser asfaltada, enfim, expulsando, em grande medida, em muitos casos, as populações africanas para a periferia. Mas é, sobretudo, muito por iniciativa do padre Alves da Cunha, que é completada a avenida que separa a Engombota do Macolusso, portanto, que é a Avenida Brito Cudins, ou a Avenida Lenin, como se lhe queira chamar, e, sobretudo, a urbanização do Macolusso, a vastíssima ou complexa urbanização do Macolusso, com muito destaque para o Bairro do Café, mas não só. E começamos o vídeo de hoje na Avenida Lenin, que antigamente chamava-se Brito Cudins, e é mais conhecida por ser onde fica o antigo Liceu Salvador Correia. Está à nossa frente, e temos o Quinachis, aonde a Avenida nasce nas nossas costas. Nesta avenida é bastante visível a construções novas, novos prédios, que podemos bem ver aqui neste vídeo. O padre Alves da Cunha vai ter uma grande interferência nessa iniciativa. O Bairro do Café ganhou este nome porque foi, na sua maioria, construído pelos grandes fazendeiros do café, que começaram a ter bastantes lucros, depois do boom do consumo do café, fim da Segunda Guerra Mundial, e começaram a querer ter uma residência em Luanda, capital, aonde pudessem ficar quando vinham à cidade tratar dos seus negócios, e aonde a sua família podia residir quase na totalidade do ano, com seus filhos a estudarem aqui perto, no Liceu Salvador Correia, vizinho do bairro. Em 1942, são inauguradas as instalações, as novas instalações do Liceu Salvador Correia, na Brito Cudins. Evidentemente que, exatamente onde ele hoje se situa, evidentemente que a rua, que vai desde lá debaixo de Jolá, que serve para Pinto, até ao Liceu, que muita gente chamou durante anos a rampa do Liceu, o nome colonial dessa rua era a rua Padre Alves da Cunha, ou era a rua Alves da Cunha, como podemos ver num vídeo do Vitor Trindade. Reproduzo, portanto, este certo de um vídeo do Vitor Trindade, com a autorização dele. Um abraço, Vitor, obrigado pela autorização. Aqui temos, então, a rua Doutor Alves da Cunha, ou Padre Alves da Cunha, que temos a ver aqui ao lado. Eu atrevi-me a sobrepor em cima da imagem que o Vitor tinha mostrado. Portanto, como veem, é a rua que segue desde o Largo de Serpa Pinto, até lá acima, a Abrito Cudins, ou a Avenida Lenina, até ao Liceu Salvador Correia, ao Muto e à Quevela. Aqui ao lado estamos a ver uns tapumes. Estes tapumes estão a encobrir aquilo que era, em tempos, a chamada ou rampa do Liceu, ou jardim do Liceu. Podem ver nestas imagens que estão agora aqui a aparecer ao lado, como era. Aqui temos, estamos agora a chegar à Abrito Cudins. Pronto, cá estamos. O Liceu fica ali do lado esquerdo. O padre Alves da Cunha morre em 1947, concretamente no dia 13 de agosto de 1947. Enfim, os seus funerais, ao seu funeral ocorre muita gente e é realizado no cemitério do Alto das Cruzes, onde ainda hoje se encontram os seus restos mortais. Também nós podemos ver do outro lado o cemitério Alto das Cruzes. O cemitério Alto das Cruzes é nada mais nada menos do que um cemitério onde são sepultadas pessoas da elite, jornalistas renomados, pessoas bem-sucedidas na vida, ministros, deputados, a maior parte deles são sepultados aqui no cemitério Alto das Cruzes. É conhecido como o cemitério de pessoas da mais alta sociedade. No entanto, só em 1960 é que é inaugurada uma estátua que inicialmente se projetou a ser diante do Liceu Salvador Correia, mas acabou por ser inaugurada em frente ao Colégio de São José de Cluny e ligeiramente abaixo do Museu de História Natural. Este é um dos edifícios icónicos da bela cidade de Luanda, dono de uma arquitetura impressionante. Está bastante bem conservado, como se consegue ver. pertence à Igreja Católica. Não sei quem é o padre representado nesta estátua que aqui se encontra, mas se um dia o mundo acabasse à narigada, pelo tamanho do nariz dele, iria com certeza ficar para a final. Não sei se foi um erro de quem construiu a estátua ou se o senhor foi mesmo dono de um tom sublime penca. Muitas histórias se contaram acerca do padre Manuel Lopes da Cunha. Estes meus dois episódios de Lembra de Angola estão longe de estar completos. São apenas, como aliás, quase tudo que eu faço aqui no Lembra de Angola é apenas, digamos, um incentivo para que nós possamos ir estudar, investigar, tudo o que diz respeito à história da Angola. Também se conta, eu vou realçar aqui um artigo do meu amigo Fernando Pereira, publicado em 2008, quer no seu blog Recordações da Casa Amarela, quer no Novo Jornal, onde o Fernando Pereira conta algumas histórias que se contavam acerca do padre Manuel Lopes da Cunha. Ambas as histórias que o Fernando Pereira conta mostram-no na Cidade Alta, passando ao lado da estátua de Salvador Correia, que já lá estava desde 1874. Porquê que Manuel Lopes da Cunha ia tanto à Cidade Alta? De certo, por causa do passo episcopal. Certamente ele começa a ir muito assim. E até antes disso, ao liceu Salvador Correia, que estava ali muito próximo, quase no cruzamento com a rua do hospital. Numa dessas histórias, o padre passaria muitas vezes diante da estátua de Salvador Correia de Sá e olharia para a estátua e diria ó Salvador Correia, aqui em Angola, só nós dois é que não comemos. Mas há uma outra história que depois vem a... Curiosamente, ainda outro dia disse ao Fernando Pereira, curiosamente vem a ser reproduzida neste livro de literatura colonial, A Filha de Branco. Posso vir a fazer episódios sobre literatura colonial. Quem sabe naqueles episódios para membros. Ou se houver muita gente interessada, vamos fazer em breve. Mas neste livro, enfim, extremamente colonialista, insisto, mas que vale a pena ser lido, A Filha de Branco, é relatado exatamente esta história que o Fernando Pereira conta. Um rapaz chega à Luanda, vindo de Portugal, vindo de Aveiro, à procura de emprego, e quando passa diante do passo episcopal, passa um indivíduo diante dele, que não é o padre Alves da Cunha, e ele pede emprego. E o indivíduo disse, pergunta-lhe onde pode arranjar emprego, o indivíduo diz-lhe que ele vai falar com o Salvador Correia. O indivíduo diz-lhe que ele escreva uma carta à Salvador Correia. O rapaz vai-se embora, pois lembra-se que se esqueceu da direção do Salvador Correia, volta àquele mesmo lugar, diante do passo episcopal, e muito perto da estátua, e encontra outro indivíduo a quem pergunta quem é o Salvador Correia. Esse outro indivíduo diz-lhe que o Salvador Correia é um homem com uma barba comprida, uma barba longa, e logo a seguir o rapaz cruza-se com uma barba comprida e branca, ou seja, significa que isto é depois de 1935. Portanto, o padre Alves da Cunha já está particularmente idoso, já está com a barba branca. E então, o rapaz, casualmente, cruza-se com o próprio padre Alves da Cunha. Quando o rapaz cruza com o padre Alves da Cunha, pergunta-se se ele é o Salvador Correia, ao que o padre Alves da Cunha responde que sim, e consegue encaminhá-lo para o passo, aliás, até segundo o Fernando Pereira, consegue realmente encaminhá-lo para o passo e ele torna-se, esse jovem vindo da aveia, torna-se jardineiro. E só mais tarde é que lhe vão dizer que o Salvador Correia de Sá já tinha morrido 360 anos antes. Bem, como esta, haverá certamente muitas outras histórias. Quem estiver a ver este vídeo, que me esconde. Estamos juntos e até breve. e até breve. Tchau, Tchau, tchau.